O blog Amabilices veio para São Paulo para participar da 47ª Abave Expo Internacional de Turismo, uma das maiores feiras do setor. Os expositores transformam o Expo Center Norte numa verdadeira volta ao mundo. Curiosidade, antes de se tornar uma grande feira, na década de 70 a Abave começou no formato de congresso e a troca de informações entre os profissionais continua acontecendo. Hoje a Vila do Saber se tornou palco para workshops, palestras e painéis. O conteúdo foi dividido em cinco temas e ao longo dos três dias de evento, aqui acontecem mais de 70 atividades simultâneas. Desde que o blog Amabilices começou em 2016, eu parto seguido esse tipo de feira. Isso porque esses eventos reúnem todas as empresas no mercado do turismo. E eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho dos bastidores do universo das viagens. Ao entrar em uma agência de viagens, a impressão que a gente tem é de que os pacotes foram montados ali mesmo, né? Só que por trás dos roteiros estão as operadoras. Mas afinal de contas, por que são as operadoras? Quem traz essa resposta para a gente é o Henrique Rocha, ele que é diretor de operações na TransEuropa. Henrique, me explica para a gente como é que ele funciona, a operadora, qual é o papel dela no mercado do turismo? A operadora tem como papel fundamental a criação de produtos para que o agente de viagem que tem o canal direto com o cliente possa oferecer os produtos ofertados pelo operador. Algumas operadoras são especializadas em determinados destinos, é o caso da Nantrebo. Eu vou pedir para o Hermine explicar para a gente, então, qual foi a diferença de vocês? A nossa diferença é, efetivamente, os conteúdos. Há duas coisas. É a forma como desenhamos o roteiro, para os roteiros não serem muito corridos, para as visitas poderem ser feitas devagar ou de tranquilidade. Esses são os conteúdos que a gente coloca nos roteiros. Visitamos, obviamente, os principais monumentos, os lugares históricos, mas também incluímos algumas visitas que funcionam um pouco como experiências. Como, por exemplo, ir numa vinícola, aprender e ver como se faz o vinho do Porto. Claro, fazer a desustação. Ir na Serra da Estrela, ver como se faz o famoso queijo da serra, que é um produto muito típico de Portugal e daquela região. E essas visitas nós também fazemos com tranquilidade, com calma. E, no fundo, são essas experiências que aproximam o passageiro dos lugares e das pessoas. Falando em experiências personalizadas... Quando a gente fala em viagem, é muito comum pensar em CVC, né? No entanto, a CVC não vende só pacote. Eu estou com o Rogério Mendes, que é diretor de vendas da CVC, para explicar para a gente quais são os produtos que a CVC oferece para os viajantes. Vamos lá. Nós temos produtos sob medida para os nossos passageiros. Ele pode montar a viagem com passagem aérea, com carro, se ele gosta de mais autonomia. Pode colocar na viagem dele trechos de trem, por exemplo, se for uma viagem pela Europa. E pode mesclar tudo. Pode ter carro, pode ter avião, pode ter trem, pode ter navio, navios fluviais na Europa. Ou navios, cruzeiros marítimos aqui no Brasil. E uma novidade agora é que também pode ter ônibus, né? Quem mora em cidade não tem aeroporto, pode fazer uns concordos também. Também lançamos recentemente a modalidade com ônibus. A gente pode montar as viagens com ônibus, mais hotel, mais passeios no local. Isso facilita para as pessoas que moram longe das capitais, onde tem os aeroportos. Ou que preferem fazer a viagem com ônibus também. De avião, trem, carro ou ônibus, um ponto fundamental é o seguro viagem. Muita gente me pergunta o que levar em conta na hora de escolher uma seguradora. Se deve ou não apostar nos cartões de crédito. E o Renato da Sé, gerente de vendas aqui da Travelway, se vai explicar para a gente. Então, Renato, o que você deverá na hora de escolher a seguradora? A gente tem várias opções no mercado. Na verdade, hoje a gente precisa buscar, avaliar o mercado. E ver quem de fato tem uma estrutura de atendimento para atender o passageiro ao redor do mundo. Sobre o seguro do cartão de crédito, o Renato propõe algumas reflexões. Em relação ao cartão de crédito, o que vem acontecendo muito na prática? O cartão de crédito hoje oferece o produto, o passageiro não tem um custo adicional para ter um seguro viagem. E isso acaba chamando a atenção do cliente. Porque, bom, se é que eu não vou pagar mais, eu vou com o seguro do cartão. Então, o que está acontecendo hoje na prática? Muitos clientes viajam com o cartão de crédito, têm um atendimento. Alguns não têm um limite específico para pagar aquela conta. Eu retornando ao Brasil, eu preciso mandar toda a documentação para ser reembolsado. Esse reembolso vai chegar antes de fechar minha fatura? Se eu gastar 60, 100 mil dólares, eu tenho esse dinheiro? Agora você já sabe quais pontos deve considerar na hora de escolher. Bora falar de destinos? E das novidades para nós, viajantes! Os destinos vêm para a Bave para divulgar os lugares que já são conhecidos e também para reforçar as experiências turísticas e potencial. O Rafael Brito é secretário de turismo de Alagoas e está aqui na Bave porque Alagoas não é só sol e mar, né? Isso a gente tem tentado mostrar cada vez mais porque Alagoas, apesar de ter as praias mais bonitas do nosso país, a gente também é muito rico em cultura, muito rico em culinária, em história, principalmente na região dos quilombos dos Palmares. A gente tem também uma beleza diferente que é o Rio São Francisco. Então, Alagoas é muito além das belas praias que já são conhecidas mundialmente. E outra possibilidade de explorar em Alagoas é o turismo de experiência, né? Que está cada vez mais em alta, essa possibilidade de conviver com os moradores, de ver com salveitos os artesanatos. E isso, Alagoas também tem o potencial, né? Sem dúvida. A gente tem o artesanato muito rico, que é um artesanato de decoração, um artesanato de muito bordado, de muita palha, fibra, cerâmica, ferro, enfim. Então, isso já é bem reconhecido. Os turistas que têm nos visitado têm tipo de contato direto com artesãos, com centrais de produção. E isso tudo se soma a tudo que a gente já falou, as nossas belezas naturais, nossas praias, ao nosso povo acolhedor, à nossa culinária, pra fazer de Alagoas o grande sucesso que ela tem sido nesse tempo. E é na capital de Alagoas, em Maceió, que as festas de fim de ano são a atração principal. Estamos lançando aqui na Bave o Natal dos Folguedos, um período natalino antecipado, que começa esse ano em novembro, justamente pra gente explorar esse período maravilhoso que é o Natal, com muito sol, com muita praia, né? E com o Papai Noel o quê? Com frio? Não, o Papai Noel de férias, né? Então, você tem aí uma programação natalina antecipada desde novembro, que sustende, evidentemente, até o Natal, pegando todo esse período de festa, espírito natalino, as cores da iluminação da cidade, mas com a gastronomia e com os folguedos. O que são folguedos? É, a pergunta que eu ia fazer, provavelmente, porque vocês estão curiosos, o que seriam os folguedos em Brasileira? Os folguedos são as manifestações culturais tradicionais de Maceió, só tem em Maceió, que é muito colorido, de dança, de música, de coreografias próprias. E no Brasil, a informação que também ninguém tem, as maiores concentrações de folguedos natalinos estão em Alagoas, estão em Maceió. Sem exagerar, sem contar a possibilidade de emendar Natal fino no novo, né? Porque o Réveillon de Maceió promete ser inesquecível esse ano. É um outro gancho, Natal dos folguedos, linkado com Maceió, capital brasileira do Réveillon. São diversas festas, tanto para quem quer ficar na orla, ver a tradicional clima de forras, que encanta todos que estão conhecendo, uma celebração, uma confraternização maravilhosa entre os maceióenses, que são tradicionalmente muito hospitaleiros, calorosos, sabem receber bem com as festas privadas, né? Então, as celebrations, tem várias festas tradicionais. Ainda na América do Sul, tem boas notícias e dicas para quem pretende conhecer um dos países mais ricos em história e cultura. Peru é muito mais do que Machu Picchu. Quem vai explicar para a gente quais são as opções de turismo que a gente encontra no país é a Milagres do Sul, a diretora de turismo do Peru aqui no Brasil. E contem então para a gente, Milagres, quais outros destinos que a gente consegue explorar lá no Peru? Sem dúvida, temos que começar pela nossa capital, que é Lima. Estamos apenas quatro horas e meia de voo de São Paulo para Lima. Lima hoje é uma cidade urbana, uma cidade que também tem arqueologia em alguns bairros com as pirâmides que ficaram das civilizações pre-incas. Lima é uma cidade com uma gastronomia maravilhosa. Não pode faltar o ceviche ou pisco sour. Depois de Lima, há três horas e meia, você tem deserto e o mar. Para visitar as... sobrevoar as linhas de Nazca, para você andar também nas praias desse litoral. E vai para Cusco. Cinquenta minutos de Lima. Vai para Cusco. Visita o ícone que é Machu Picchu. Então, nós convidamos aos brasileiros para irem ao Peru, para conhecer Lima. Tem uma companhia aérea nova voando a partir de dezembro, posso mencionar? Claro, inclusive. A gente vai dar um spoiler aqui, uma dica para os viajantes que estão se programando para ir para lá com voo direto, né? A Gol inicia voos a partir de 12 de dezembro, São Paulo, Lima, São Paulo. Estamos muito felizes com isso. É uma nova oportunidade que o Brasil tem agora de viajar para o Peru com uma companhia aérea que é 100% brasileira e que está apostando em nosso destino. Para encerrar, que tal um pulinho na América do Norte? Viajante, tem novidade para quem está planejando ir para o Canadá. Eu estou aqui com o Gleison Ranieri, que é comercial da E-Canadá, para contar sobre novos voos que vão surgir por aí, né, Gleison? Muito prazer. Exatamente. A Air Canadá está lançando agora a partir do dia 11 de dezembro, um voo direto São Paulo-Montreal sem escalas. Esse voo vai ser operado com o avião 787-900 Dreamliner. É o avião mais moderno hoje, produzido pela Boeing. A gente vai operar esse voo para Montreal três vezes por semana. É o único voo da América do Norte que você consegue chegar numa estação de esqui sem fazer conexão. Ou seja, você chega em Montreal, duas horas depois você já está esquiando na estação de Trem Blanc. Então isso é muito legal. E para os brasileiros é muito especial o Canadá, porque hoje o dólar canadense ele vale 28% menos que o dólar americano. E o Canadá é um país reconhecido pela qualidade. Então eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa para os brasileiros. E outra vantagem é o horário dos voos, né? Está com horários ótimos, chega já dá para fazer um check-in no hotel, sair para jantar. Exato, é. O nosso voo ele sai daqui de São Paulo às 8h40 da manhã, chega às 17h em Montreal. Como o check-in na América do Norte dos hotéis é às 15h, ou seja, você chega no hotel e já consegue fazer o seu check-in, consegue descansar um pouco e sair para jantar para aproveitar a noite do Canadá, que é muito legal. Anotou a dica? Anotou a dica? Anotou a dica? É isso, viajantes! Esse é um resumo do que acontece nos bastidores do mercado. O blog Amabilícios encerra aqui a participação na 47ª Abafesco Internacional de Turismo. E a gente se vê na próxima viagem. Anotou a dica? Anotou a dica?